Como será o futuro do silicone? Será o selifone? O silicone que já vem com o celular? Alô? Ou o silicone com GPS embutido? Vire à direita. A gente não sabe como vai ser o futuro. Por isso fizemos o jornal ideal para o presente. Vem aí o novo Diário de São Paulo. Aguarde.